11 e 25, bom dia. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de qualidade. Apresentação Cláudio Soares e Adriana Souza. Olá, hoje é quarta-feira, dia 18 de julho de 2018. E hoje é o dia nacional do trovador. E neste mesmo dia, em 1918, há 100 anos, nasceu o ex-presidente da África do Sul, Nelson Mandela. Estes são os destaques desta quarta-feira. Manchete. Ponte Rio Niterói terá interdições até dezembro. Prefeito Marcelo Crivella regulamenta a lei que obriga estabelecimentos a oferecerem canudos de material reciclável ou biodegradável no Rio de Janeiro. Novo leilão de petróleo da União é marcado para o final de agosto. Anvisa aprova regulamentação de suplementos alimentares. Onda de calor atinge o Japão durante o fim de semana prolongado. Espanha supera Itália em chegadas de imigrantes após cruzar o mar Mediterrâneo. Grande Jornal Rio Notícias, locais. A Secretaria de Ambiente, Agricultura, Abastecimento e Pesca de Araruama acaba de inaugurar a Clínica Animal, localizada no bairro da Fazendinha. O espaço reúne consultórios veterinários e centro cirúrgico, além de também contar com o canil. De acordo com a Secretaria, a Clínica Animal vai ficar responsável por receber os cães e gatos recolhidos na cidade de Araruama pelo programa Anjo dos Animais. O projeto conta com um carro adaptado e profissionais para fazer o recolhimento dos bichos e após receberem os devidos cuidados e tratamentos necessários, além de castração, todos os animais serão disponibilizados para adoção. O município de São Gonçalo vai ter vacinação gratuita contra a gripe e febre amarela até o dia 21 de julho no segundo piso do São Gonçalo Shopping. A vacinação é uma parceria do empreendimento com a Secretaria de Saúde e vai atender o público que desejar se vacinar de 10 da manhã às quatro da tarde e para se vacinar contra a febre amarela é preciso ter de nove meses de idade a cinquenta e nove anos e no caso das mulheres não pode estar amamentando ou ser gestante. Quem já tomou a vacina contra a influenza há menos de um ano não precisa repetir a dose. A concessionária Eco Ponte que administra a ponte Rio Niterói vai trocar todas as juntas de dilatação da estrutura. As obras começaram na noite de segunda-feira e devem durar até dezembro. Durante as madrugadas o trecho onde estiver sendo executado o trabalho terá duas faixas interditadas. Cada interdição vai durar no mínimo sete horas que é o tempo de secagem do concreto. O horário exato em que as obras serão feitas depende do movimento da via já que a companhia vai escolher sempre o período de menor fluxo. A troca das juntas de dilatação tem o objetivo de acabar com os solavancos que as atuais emendas do pavimento provocam quando o veículo trafega. Segundo a empresa o material que será colocado foi desenvolvido especialmente para a estrutura. O prefeito do Rio de Janeiro Marcelo Crivella regulamentou a lei que obriga os bares e restaurantes da cidade a oferecer canudos de material biodegradável ou reciclável. A lei havia sido sancionada no dia 5 de julho, mas foi regulamentada na edição desta quarta-feira do Diário Oficial. Os canudos devem ser oferecidos em papel biodegradável ou reciclável em embalagens individuais ou hermeticamente fechadas. O invólucro também deve ser feito com os mesmos materiais. Esses canudos devem ser feitos sem o uso de matérias-primas que possuam em sua composição elementos contaminantes, sejam químicos ou biológicos. Quem descumprir a medida estará sujeita a uma multa de 3 mil reais. Em caso de reincidência, as multas passam a ser de 6 mil reais. 11h29. Cultura e Lazer. Olá Jade Marinho. Oh Jade, quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje? O Museu de Astronomia e Ciência Afins preparou para a criançada neste período de férias, experimentos científicos, oficinas e exposições. Tudo isso de graça. Nesta quinta das nove da manhã às quatro da tarde, o museu recebe os visitantes para que possam conhecer os conceitos básicos de astronomia de uma maneira divertida e lúdica. Entre os destaques da programação está a oficina de lançamento de foguetes, o planetário digital inflável e a observação do sol. O museu fica na Rua General Bruce, número 586, em São Cristóvão. Depois de lotar a primeira temporada, o musical A Vida Não É Um Musical volta a ocupar os palcos do Teatro Sese. O espetáculo reestreia nesta quinta-feira, às sete da noite. A montagem satiriza o universo dos contos de fadas da Disney e o atual cenário político, fazendo um recorte crítico e bem-humorado da atualidade. O Teatro Sese se localiza na Avenida Graça Aranha, número 1, no centro. O Museu de Arte do Rio está com a exposição fixa, o Rio do Samba, resistência e reinvenção. A exposição propõe um percurso pela história social do samba, da diáspora africana à atualidade do samba carioca. A perspectiva da resistência e da reinvenção cultural atravessa uma amostra apresentando a potência do samba como fenômeno social e estético. O museu funciona de 10 da manhã às 5 da tarde e se localiza na Praça Mauá, número 5, no centro. A Cinemateca do Museu de Arte Moderna, no Rio, recebe a segunda edição do Festival Experimental Carioca de Realizações Audiovisuais, que apresenta uma programação gratuita com exibições de filmes experimentais e debates até o dia 22 de julho. Estão no programa 36 filmes de 18 países que vão ser transmitidos para o público de 1 da tarde até às 8 da noite. O Museu de Arte Moderna fica na Avenida Infante Dom Henrique, número 85, no Parque do Flamengo. Essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo. Rio e Niterói com céu claro, temperatura estável, umidade relativa no ar, 90%. Para amanhã, a previsão é de céu claro. Agora aqui na Ilha do Governador, 28 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais. Após o recesso parlamentar que se inicia nesta quarta-feira, a Câmara dos Deputados e o Senado vão reduzir o número de sessões de votação no segundo semestre, porque deputados e senadores vão se dedicar à campanha eleitoral nos estados. O recesso do Congresso Nacional começa oficialmente nesta quarta e vai até o próximo dia 31, mas na prática, a última sessão deliberativa foi na quarta-feira da semana passada. O cronograma de votações nos plenários da Câmara e do Senado no segundo semestre ainda não foi divulgado, mas um calendário prévio já foi enviado às assessorias parlamentares. O financiamento de veículos zero quilômetro cresceu 14,7% no primeiro semestre desse ano, mantendo a tendência 2017. E no ano passado, as vendas a prazo de carros, motos, caminhões e ônibus tiveram uma alta pela primeira vez em sete anos. De janeiro a junho últimos foram financiados 969 mil veículos zero, segundo dados da B3. A empresa opera a base integrada de dados que reúne o cadastro das restrições financeiras de veículos oferecidos como garantia em operações de crédito. E o destaque foram os pesados, com alta de 57,6% sobre o primeiro semestre de 2017, totalizando assim 42.240 unidades vendidas a prazo. O grupo pré-sal petróleo, responsável por representar os interesses da União nos contratos de partilha, vai entrar em 31 de agosto um novo leilão, ou melhor, vai realizar em 31 de agosto um novo leilão de petróleo da União na Bolsa Paulista B3. A informação foi confirmada pela empresa após não ter conseguido vender volumes em um certame anterior em maio. Serão ofertados no próximo leilão 3 milhões de barris de petróleo oriundos da área de desenvolvimento de Mero e dos campos de Lula e Sapinhoá, todos na Bacia de Santos. Os três contratos serão leiloados em uma única sessão pública e poderão ser adquiridos por um único comprador ou empresas diferentes. O vencedor poderá obter toda a produção do respectivo campo durante um ano, remunerando a União a cada retirada de carga. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou a regulamentação de suplementos alimentares. Nesse setor se encontram produtos como proteína, do soro do leite, ômega 3 e vitaminas. Essa categoria não existia na legislação brasileira e os produtos eram chamados de medicamentos ou alimentos. Com a mudança, os produtos terão que trazer no rótulo a palavra suplemento e os que já estão no mercado terão um prazo de cinco anos para se adequar às novas regras. A Anvisa já tem uma lista de nutrientes que serão considerados suplementos. São nutrientes em produtos já vendidos atualmente no Brasil e também nutrientes vendidos no exterior. Agora 11h35. Ciência e Tecnologia. Olá, Bruna Moura. Quais são as novidades da Ciência e Tecnologia de hoje? Olá, Adriana. Alguns usuários do aplicativo de mensagens instantâneas, o WhatsApp, revelaram estar com problemas no mecanismo chamado Visto por Último. O erro faz com que a ação antes desativada continue mostrando o último momento que a pessoa esteve em acesso no WhatsApp, em via de mão dupla. O problema foi muitas vezes abordado pelos utilizadores e reportado no Twitter. A falha foi percebida principalmente para quem navega nas plataformas web e desktop. Já a população do município do Rio de Janeiro vai poder contar com transporte público conectado por Wi-Fi e USB para carregar celulares, segundo garante a prefeitura da cidade. Até o momento, o projeto foi apresentado e o governo municipal alega-se à nova frota carioca. Junto a essas novidades tecnológicas, os ônibus serão reequipados com ar-condicionado e toda a iluminação do interior do veículo será feita por LEDs. Na teoria, esse sistema de luz não queima. O novo acordo a respeito desse assunto já foi feito com a Rio Ônibus, sindicato responsável pelos empresários de ônibus, e prevê que toda a frota da capital fluminense seja renovada até 2020. E o fenômeno de eclipse solar mais longo do século, chamado de lua de sangue, vai ser visível em território brasileiro no próximo dia 27. O acontecimento vai ter uma duração longa devido às posições relativas do Sol, Terra e do satélite natural durante o evento. Segundo afirma o astrofísico Tiago Signorini, da Sociedade Astronômica Brasileira e professor do Observatório do Valongo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, por volta das 5h30 da tarde, no horário de Brasília, já estará na sombra da Terra e avermelhada. A lua de sangue ganha esse nome quando o satélite fica com uma coloração com um tom avermelhado. E uma das cidades da Holanda recebeu a construção de um parque flutuante feito de materiais reciclados e coletados de rios locais. O espaço de ar livre, projetado justamente em visão da sustentabilidade ambiental, está localizado em Rotterdam, na província Holanda do Sul. A ideia é de que outros parques de pequeno porte sejam replicados e criados em módulos hexagonais com área verde que se encaixam e abrigam jardins. Além da aparência, as plantações ainda oferecem alimentos a pássaros e peixes. Não é uma boa ideia? Com essa última novidade, eu termino as novidades de Ciência e Tecnologia de hoje. Eu volto amanhã com muito mais para vocês. Até amanhã, Bruna Moura. Até amanhã, Bruna. Grande Jornal Rio Notícias, em dia com a economia. Caderneta de poupança com aniversário hoje rende 0,3715%. Dólar no câmbio comercial, R$ 13,8445 para a compra e R$ 13,8460 para a venda. O euro no câmbio comercial está cotado a R$ 4,4835 para a compra e R$ 4,4857 para a venda. Valor do salário mínimo, R$ 954. E a inflação de junho medida pelo IGPM, índice geral de preços do mercado, foi de 1,87%. E a Bovespa opera em alta, de 1,93%. Grande Jornal Rio Notícias Internacionais. O presidente Michel Temer transferiu para Cabo Verde a presidência da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. O Brasil comandou o grupo nos últimos dois anos. A passagem da presidência temporária aconteceu durante a cerimônia de abertura da 12ª Conferência de Chefes de Estado e de Governo na Ilha do Sal, em Cabo Verde. O encontro termina nesta quarta, quando Temer vai retornar ao Brasil. Criada em 1996, a comunidade reúne Brasil, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. O grupo tem entre os objetivos reforçar a diplomacia e cooperação entre os integrantes e difundir a língua portuguesa. O juiz federal norte-americano apresentou o voto contrário à organização de controle de natalidade que tentaram impedir o governo Donald Trump de mudar um programa federal de subvenções para o planejamento familiar para priorizar grupos de orientação religiosa e que aconselham a abstinência. Em maio, três organizações de planejamento familiar questionando diretrizes do Departamento de Saúde e Serviços Humanos, emitidas em fevereiro. Estas diretrizes estabeleceram novos critérios para a maneira como o departamento subordinado ao presidente norte-americano avaliar os pedidos de subvenções condizentes com o programa de planejamento familiar título X. E as subvenções devem chegar a 260 milhões de dólares. Uma onda de calor intenso vitimou ao menos 14 pessoas durante um fim de semana prolongado de três dias no Japão. De acordo com as agências locais, as temperaturas altas atrapalharam os trabalhos de recuperação em áreas atingidas pelas enchentes na semana passada. A Agência Meteorológica do Japão informou que, só na segunda-feira, as temperaturas passaram dos 39 graus em algumas áreas continentais do Japão. E somadas à alta umidade, criaram condições de risco. Milhares de pessoas foram tratadas em hospitais devido a problemas relacionados ao calor. Temperaturas de 35 graus ou mais foram registradas em 200 localidades neste período, que é anormal para o mês de julho. E a Espanha superou a Itália no número de imigrantes que chegam ao território europeu após atravessarem o mar Mediterrâneo. O alerta foi feito pela Organização Internacional das Migrações. Desde 1º de janeiro até 15 de julho, 18.016 imigrantes fizeram a Rota Ocidental, que parte de Marrocos e Argélia rumo à Espanha, para alcançar o litoral europeu. Enquanto 17.827 atravessaram o mar pela Rota Central, que faz parte da Líbia, com destino à Itália. E o porto-voz da Organização, Joel Milman, destacou o fato de que a rota entre Marrocos e Espanha é muito menos perigosa que a Rota Central, pois houve quatro vezes mais mortes no trajeto entre Líbia e Itália. FIES disponibiliza 155 mil vagas no segundo semestre de 2018. A repórter Giovanna Jmozinski tem mais informações. Foram abertas, nesta segunda-feira, as inscrições para o segundo semestre deste ano do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. O Ministério de Educação disponibilizará 155 mil vagas, sendo que 50 mil são para o cadastro a juros zero. Para participar da seleção, é necessário ter feito o Enem da edição de 2010, em diante, ter obtido a média das notas das provas igual ou acima de 450, e ter notas superior a zero na redação. A novidade deste semestre é que o teto de semestralidade voltará a cobrir cursos com mensalidade de até R$ 7 mil, ou R$ 42 mil por semestre. O limite foi reduzido no lançamento do novo FIES para R$ 30 mil, mas a medida resultou na exclusão de estudantes interessados em alguns cursos, como Medicina. As inscrições terminam no dia 22 de julho e o resultado estará disponível no dia 27. O selecionado terá até o dia 31 de julho para complementar as informações e entregar os documentos necessários. Reportagem Giovanna Jmozinski. Prazo para eleitor pedir o voto em trânsito vai até 23 de agosto. Mais informações com a repórter Cíntia Moreira. O eleitor tem até o dia 23 de agosto para pedir a Justiça Eleitoral para votar em trânsito, ou seja, quando a pessoa não está na cidade onde vota e quer participar da eleição. Esse voto é feito por meio de urnas especiais que ficam instaladas nas capitais e nos municípios que têm mais de 100 mil habitantes. Para isso, o eleitor tem que pedir uma autorização pessoalmente em qualquer cartório eleitoral ou posto de atendimento eleitoral do país e indicar o local onde pretende votar. A lista de lugares disponíveis está no site tse.jus.br Lembrando que quem vota desta forma tem algumas restrições. Por exemplo, quem está fora do estado só pode votar para presidente da república. Acontece a mesma coisa com quem mora no exterior, mas está no Brasil no dia da votação. Agora, aqueles que estão em outra cidade, só que no mesmo estado, pode votar para presidente, governador, senador, deputado federal, deputado estadual ou distretal. Ah, e só podem votar aqueles eleitores que estão com situação regular no cadastro. Reportagem Cíntia Moreira. STF suspende normas de cobrança, de coparticipação e de franquia para planos de saúde. A repórter Sara Rodrigues tem mais detalhes. A decisão com novas regras para cobrança de coparticipação e de franquia em planos de saúde foi suspensa nesta segunda-feira pela presidente do Supremo Tribunal Federal, o STF, Carmen Lúcia. De acordo com a resolução publicada pela Agência Nacional de Saúde, a ANS, os pacientes deveriam pagar até 40% no caso de haver cobrança de coparticipação em cima do valor de cada procedimento realizado. A decisão do STF não alterou o reajuste de 10% nas mensalidades dos planos de saúde. A decisão de Carmen Lúcia ainda será analisada pelo relator da ação, ministro Celso de Mello, e depois será validada ou derrubada no plenário do Supremo. O pedido de suspensão foi feito pela Ordem dos Advogados do Brasil, o AB, que entende que a norma desfigurou o marco legal de proteção ao consumidor e só poderia ser editada com aprovação do Congresso. Na decisão, a presidente do STF escreveu que saúde não é mercadoria e vida não é negócio. Para ela, como o direito à saúde está previsto em lei, qualquer alteração deve ser discussão na sociedade. Em nota, a ANS informou que não foi notificada oficialmente sobre a decisão da ministra. Além disso, a agência afirmou que a norma foi analisada pela Advocacia-Geral da União e que, segundo a ANS, não foi encontrada nenhuma irregularidade no texto. Reportagem Sara Rodrigues. Receita disponibiliza pagamento do segundo lote de restituição do imposto de renda. Mais detalhes com o repórter Paulo Henrique Gomes. O segundo lote de restituições do imposto de renda está disponível para saque a partir desta segunda-feira. Nesta etapa, 3.360.919 contribuintes serão contemplados e a liberação total será de R$ 5 bilhões. A restituição do IRPF 2018 virá corrigida de acordo com a variação da taxa básica de juros, a Selic, de maio a julho deste ano, que ficou em 2,04%. Neste lote, também serão incluídas devoluções residuais dos exercícios de 2008 a 2017. Nestes casos, as devoluções serão pagas com correções que variam de 2,04% a 104,16%, dependendo do ano. O contribuinte que deseja saber se teve sua declaração liberada pode acessar a página da Receita Federal na internet ou ligar para o número 146, o Receita Fone. É necessário informar o CPF e a data de nascimento para conseguir as informações. A partir de agora, professores serão incluídos entre os beneficiários com prioridade para receber o benefício, direito assegurado no fim de 2017. Aproximadamente R$ 1,6 bilhão e R$ 620 mil será pago a contribuintes com prioridades de recebimento, que inclui pessoas a partir de 60 anos ou que possuam doenças graves. Se o dinheiro não for creditado na conta indicada pelo contribuinte no ato da declaração, será preciso procurar uma agência do Banco do Brasil ou ligar para a central de atendimento da instituição por meio dos telefones 4004-0001 para capitais ou 0800-729-0001 para as demais localidades. O próximo lote de restituição do imposto de renda está previsto para o dia 15 de agosto. Reportagem, Paulo Henrique Gomes. Rio Esportivo Olá, Adriano Dias e Mirosmar Salles. Adriano e Mirosmar. Flamengo e Botafogo fazem o torneio Rio-São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Contem tudo para a gente. Dois clássicos que abrem para valer essa nova temporada do futebol nacional. Olá, Claudio Soares. Olá, Adriano. Olá, Mirosmar Salles. Bom dia para todos. Olá, amigos ouvintes e companheiros aqui da mesa. Vamos falar dessa reestreia do Brasileirão. Sim, começa uma nova etapa, já que o Campeonato Brasileiro deu uma pausa para a Copa do Mundo. Agora volta todo vapor a partir desta quarta-feira com dois grandes clássicos do futebol nacional, como o Soares disse. É um mini torneio Rio-São Paulo. Vamos começar com o jogo que acontece aqui no Rio de Janeiro entre Flamengo e São Paulo. O Flamengo vem muito modificado em relação àquela equipe que empatou com o Palmeiras lá na Arena Palmeiras por 1x1. Por exemplo, o Vinícius Júnior e o Felipe Viseu já se apresentaram às suas respectivas equipes, pelo qual eles foram contratados. O Jonas também está no futebol árabe e o técnico Maurício Barbieri teve que fazer muitas mudanças. A começar na ponta esquerda, no lugar do jovem Vinícius Júnior, que foi para o Real Madrid, entra o Marlos Moreno. E também no ataque, ainda existe uma dúvida. O Flamengo quer utilizar o Paulo Guerreiro, mas ele não recebeu ainda o documento da CBF, que autoriza a participação do jogador peruano. Por conta daquele imploro envolvendo... Está com uma cara que vai ficar para o jogo com o Botafogo, né? Sim, a tendência é que isso aconteça. Eu acho muito difícil que esse documento saia ainda no dia de hoje. Então a tendência é que aconteça no dia de hoje a estreia do Uribe, que foi o único reforço da equipe rubro-negra nessa temporada. Portanto, o técnico Maurício Barbieri vai ter algumas mudanças também em relação àquela equipe. Ele não vai poder contra o Cueja, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, assim como o Henrique Dourado. E também o Heber volta à equipe titular, ele que se recuperou de uma lesão. Então a tendência é que o Flamengo vai a campo hoje com o Diego Alves, Rodinei, Heber, Léo Duarte e Renê, Rômulo, Lucas Paquetá, Everton Ribeiro, Diego, Marlos Moreno. E lá na frente aquela dúvida, ou o Guerreiro ou Uribe. O que esperava esse jogo entre o líder e o terceiro colocado em Berosmar? Uma bela partida, né? Porque são duas equipes que estão disputando para valer o Campeonato Brasileiro, né? Bela importância nesse começo do Campeonato, nessas 12 primeiras rodadas. O Flamengo tem uma vantagem de 4 pontos. E a torcida vai junto comparecer. Até o Flamengo está conseguindo deixar o Maracanã, e olha o arredor do Maracanã com a sua cara, né? Que hoje saiu imagens divulgadas pelo Flamengo e também da Supervia, né? Da estação do Maracanã, toda personalizada de rubro-negro, né? Para deixar um pouco mais com a cara do time do Flamengo. Como também o estádio, né? Com o vestiário e também estão com outros planejamentos. Deixar o Maracanã mais rubro-negro possível. É, para justificar também o contrato que a equipe rubro-negro fez com um consórcio que administra o estádio de 3 anos. O Flamengo que vai ainda, em relação ao Maracanã, retirar parte das cadeiras para montar uma mini geral. Atrás do gol, né? É, exatamente. Atrás do gol para tentar elevar o número de torcedores no Maracanã. Em relação ao time, aliás, foi o caso da cheia, já saiu uma nova parcial agora sobre as vendas para o jogo desta noite. Já foram vendidos 45 mil ingressos. Então, o Flamengo vai voltar para o Brasileirão, tendo essa responsabilidade de jogar contra um time forte, que está lá na ponta, como você disse, e com a torcida toda a seu favor. E o Flamengo tem uma grande oportunidade de abrir uma vantagem nessas duas partidas, pois, depois do jogo do São Paulo, faz o clássico com o Botafogo também no Maracanã. E as equipes que estão embaixo, Grêmio, Palmeiras, São Paulo, Atlético, elas se enfrentam. Então, a tendência é que o Flamengo, se conseguir os 6 pontos, se tudo caminhar conforme estiver no paraíso, podemos dizer assim, o Flamengo amplia ainda mais essa vantagem da liderança. Pode chegar em uma melhor hipótese a 10 pontos, né? Sim, sim. Falando em Botafogo, o Botafogo entra em campo também na noite de hoje. O Botafogo vai até a Arena Corinthians, antes de enfrentar a equipe, o Alvinegro, do Parque São Jorge, às 9h45 da noite. Para essa partida, a mudança já começa no banco de reservas. Muitos Botafoguetes que, por acaso, resolveram esquecer o Campeonato Brasileiro e focar em Copa do Mundo, não souberam da saída do Alberto Valetim para o futebol árabe e o Marcos Paquetá assumindo a função de treinador da equipe Alvinegra. Mas, a princípio, ele vai manter a mesma base deixada pelo técnico que levou o Botafogo ao título estadual. As únicas mudanças são no meio-campo mais por questões contratuais. É, muitos jogadores do Corinthians, né? Sim, exatamente. É o caso do Moisés, do Jean e do Iago. Todos eles pertencem à equipe paulista, então, com isso, eles não vão entrar em campo. Além do Gatito Fernandes, que se recuperando da contusão do punho, o Marcos Vinícius também está nesse processo de tradição do departamento médico para os gramados, o Marcinho, que ainda se recupera de uma virose, o João Paulo também segue como desfalque. Então, a tendência é que o Botafogo vai a campo hoje com Jefferson, Luiz Ricardo, Joel Carli, Igor Rabelo e Gilson, Matheus Fernandes, Rodrigo Lindoso e Léo Valencia e o trio formado por Rodrigo Pimpão, Aguirre e Chiesa. A vantagem do Botafogo é que a equipe do Corinthians também está muito desfigurada em relação àquela que deu a pausa para a Copa do Mundo. Muitos jogadores da equipe titular saíram, que é o caso também do lateral Maicon, também saiu o Maicon, saiu o Sid Clay. O Sid Clay que vinha fazendo ótimas atuações. E o zagueiro Bob Buena. Então, isso favorece um pouquinho para a equipe do Botafogo, mesmo jogando lá no Corinthians. O que você acha, Mirosmar? Na verdade, o Botafogo vai ter que se trocar com o treinador, porque alguns jogadores ao longo da semana falaram que estão tentando entender a nova ideia, a nova filosofia de trabalho do Parquetá, o treinador do Botafogo. E o que acontece também, vocês chamam a atenção, que o Marcinho está com uma virose e não vai jogar, é que ele estava testando nos treinamentos o Marcinho em uma função diferente. Ele que é lateral, estava tentando botar ele na função do Pimpão como atacante de ponta. Isso. Geralmente, os atacantes, eles têm essa facilidade, principalmente os jogadores com essa característica como o Marcinho. O Marcinho que renovou o contrato com o Botafogo, vai até 2022 agora. Garoto da base do Botafogo. Sim, ele já vem treinando isso, ele já foi testado isso nas categorias de base, em algumas oportunidades. Agora ele pode ver se funciona isso na equipe titular. O que tem de ser sucesso, pois é um jogador jovem e ajudaria também na recomposição do sistema defensivo. Isso já fica um pouco o pé atrás, porque ele, como lateral, já é muito ofensivo e de vez em quando deixa uma avenida, como a gente fala no futebol. Mas vai ter o Luiz Ricardo com a sua sombra? Pode ajudar, talvez. Talvez que faça até uma função melhor que o Pimpão ao longo do jogo. Se for testado mesmo, realmente. O Paquetá treinou isso na parte física, treinamento, quando chegou no Newton Santos. Porém, como ele está com uma virose, não joga essa partida. E o Botafogo, exatamente. E o Botafogo, o Mirosmar, tem que estar muito atento também, pois possui muitos jogadores que estão pendurados. E eles podem ser desfalques para um jogo importantíssimo com o Flamengo. O Botafogo que tenta chegar nas primeiras posições ainda. É nono colocado, né? Isso. Nono colocado no campeonato, precisa vencer para tentar encostar. São os casos do Luiz Fernando, que está pendurado com o terceiro cartão amarelo. Também é o caso do zagueiro... Deixa eu confirmar aqui a discussão. Ah, sim. O atacante Rodrigo Pimpão, o meio a Rodrigo Lindoso e Luiz Fernando, o Marcinho, que a gente citou aqui, que deve jogar contra o Flamengo. E o Gustavo Buchecha também, que está no banco de reservas, mas muitas vezes era utilizado pelo Huerta Valetim. Acredito que isso continue dando o comando do Marcos Paquetá. Então, agora o Botafogo tem que pensar muito nesse jogo com cautela, porque o Corinthians joga em casa, vai ter aquele apoio da torcida corintiana, estádio por casa cheia. É um jogo essencial para dar ânimo para o clássico de sábado e ver que o Botafogo vai apresentar de novo, porque mudou o treinador. Isso. Além dessas duas partidas, entre Flamengo e São Paulo e Corinthians e Botafogo, outros três confrontos movimentam a noite de hoje. Teremos às 7h30, o confronto nordestino entre Ceará e Esporte, lá no estádio Presidente Vargas. Às 9h da noite, no Barradão, o Vitória recebe o Paraná. Além de Flamengo e São Paulo e Corinthians e Botafogo, como citamos com muita frequência aqui, teremos o confronto entre Grêmio e Atlético Mineiro, fechando o dia de hoje. Belo jogo, né? Amanhã, a partir das 7h30 da noite, teremos o jogo entre Cruzeiro e América no Mineirão. Você considera isso clássico? Cruzeiro e América? É mais para a cidade de Minas, não nacionalmente para o pessoal que fala que é clássico, né? É, exatamente, para a cidade de Minas, porque muita gente ainda tem essa dúvida. Ah, o América, vocês consideram clássico? É, porque, tipo, você fala, por exemplo, Flamengo e Botafogo, todo o país fala que é um clássico. Sim. Mas, tipo, o América e Cruzeiro, quem é de Minas fala que é um clássico. Quem é de fora de lá, não considera tanto. Exato. Às 7h30, no mesmo horário do Confronto Mineiro, teremos lá na Arena Condá, Chapecoense e Bahia. Às 8h da noite, o clássico Vasco e Fluminense, em São Januário. O Vasco tentando esquecer a eliminação da Copa do Brasil. O Fluminense voltando todas as suas atenções do brasileiro. Teremos o clássico paulista, entre Santos e Palmeiras, lá no Pacanibu. E a rodada do Brasileirão será finalizada às 9h da noite, com o jogo entre Atlético, Paranaense e Internacional. Só passando aqui a sua tabela, para quem está perdido ainda em relação à situação de cada equipe. Refrescar o povo, né? Sim. O Flamengo está na liderança, com 27 pontos. Atlético Mineiro e São Paulo, posição em 23. O Internacional tem 22 pontos, fechando o G4. Grêmio, com 20. Palmeiras e 19. Completam o grupo ali do G6. Entre os cariocas, o Botafogo, como o Miros Márcio disse anteriormente, está na 9ª posição, com 17 pontos. O Vasco está na 11ª, com 15. E o Fluminense, na 12ª, com 14. Está todo mundo colado. Os cariocas ali chegam no Flamengo. E na zona de rebaixamento, o Bahia possui 12 pontos, o Paraná 10, o Atlético Paranáense 9, o Ceará 5 pontos, ocupa a última posição. O Ceará que não venceu ainda no campeonato. Tem essa oportunidade agora, jogando em casa, né? Fortes emoções que vão vir pela frente agora, a bola não para de rolar, e a gente vai acompanhar aqui, para trazer para você as melhores informações. Certo, Miros Márcio? Correto. Amanhã a gente volta falando do Vasco e Fluminense, sobre o Botafogo e o Flamengo. Isso. Com essas informações, concluímos a nossa participação por aqui. Até amanhã. Até amanhã, Adriano Dias e Miros Marsales. Até amanhã, meninos. Agora, 11h58. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Ponte Rio-Niterói terá interdições até dezembro. Prefeito Marcelo Crivelha regulamenta a lei que obriga estabelecimentos a oferecerem canudos de material reciclável ou biodegradável no Rio de Janeiro. Novo leilão de petróleo da União é marcado para o final de agosto. Anvisa aprova a regulamentação de suplementos alimentares. Onda de calor atinge o Japão durante o fim de semana prolongado. Espanha supera Itália em chegadas de imigrantes após cruzar o mar Mediterrâneo. Grande Jornal Rio Notícias. A apresentação, Cláudio Soares. E Adriana Souza. Reportagens, Giovanna Schirmuski. Cíntia Moreira. Sara Rodrigues. Paulo Henrique Gomes. Miros Marsales. Redação, Adriano Dias. Bruna Moura. E Jade Marinho. Na técnica, Clever Ferreira. Coordenação de jornalismo, Lohane Alvim. Sigam ouvindo a programação da Rádio Rio de Janeiro. A seguir, programa Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Grande Jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade, com o padrão Rio de Qualidade. Jornalismo de credibilidade, com o padrão Rio de Qualidade.